Bom, a minha segunda pergunta e última, eu ouvi alguém falando que o senhor seria gnóstico, mas agora que eu vi algumas coisas recentes, isso não parece ser verdade. A minha resposta é gnóstico é a puta que eu pariu, ponto final. O senhor pode me dizer, então, por onde que passa essa história de gnosticismo e agnosticismo? É um negócio meio estranho isso. Quer dizer, quem começou com isso foi o historial do Orlando Fedeli, mas o Orlando Fedeli não bate bem os pinos, eu cansei de discutir com ele. Eu comecei a discutir a sério, levei o homem a sério que me parecia um homem honesto, né? O honesto ele até é, mas o racismo do cara é tão infernalmente circular que eu acabei vendo que eu estava dentro de um fenômeno psicótico e discutir com um cara desse não tem fim. Então é o objetivo ali, não é científico, quer dizer, ele tem certas tomadas de posição doutrinais, quer dizer, a interpretação que ele faz de certo ponto, é como é que se diz, é uma interpretação doutrinal, dogmática, e portanto não está aberta a variedade dos fenômenos, então não adianta discutir. Agora, não estou comparando aí, não estou comparando o Orlando Fedeli com o Rodrigo Constantino, pelo amor de Deus, o Orlando Fedeli é um homem de cultura, né? Ah, sim. E dentro das limitações psicológicas dele, é um homem perfeitamente respeitável e é cristão, cara, sério, né? Espero que ele vá para o céu. Agora, o Rodrigo Constantino, não é que ele vai para o inferno, ele nunca vai sair da privada, pô. Não, tudo bem, então, o Orlando. É que eu vou desligar. Deixa eu ver se tem mais alguém aí. Obrigado.